Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado A Vereval Boy. Sun-hee mora nos Estados Unidos da América com sua família. Quando todos estão tomando café da manhã, ela recebe uma ligação sobre a venda da casa de sua família e decide voltar para sua cidade natal na Coreia do Sul. Ela vai imediatamente para a casa com a neta. A neta fica chocada ao olhar ao redor da casa, porque parece assustadora e parece uma casa mal assombrada. Mas, Sun-hee está sorrindo porque era assim mesmo naquela época. Sun-hee relembra sua memória de 47 anos atrás. Em uma noite de tempestade, um homem está entrando em um celeiro. Ele tem lobos dentro das jaulas. Mas, ele parece estar vindo para outra coisa dentro da sala. De repente, ele sofre um ataque cardíaco e morre antes de abrir. Algum tempo depois, Sun-hee se muda de Seul, pois precisa se recuperar após ter problemas nos pulmões. Ela é frágil. Isso a torna isolada e não tem amigo. Ela se muda com a mãe e a irmãzinha para casa, que pertencia ao homem que já havia morrido. No entanto, Ji-tai aparece. Ele é o dono da casa. Ele é arrogante, mas gosta muito de Sun-hee e quer se casar com ela. Todos os vizinhos vêm ajudá-los a organizar suas coisas e eles jantam junto. Quando todos estão dormindo, Sun-hee ouve algo da janela e decide sair sozinha. Ela entra no celeiro onde o som surge. Ela abre a porta e grita ao ver o menino lobisomem. Eventualmente, eles barram nela e fogem rapidamente. No dia seguinte, Sun-hee e mamãe estão secando suas roupas. Ao mesmo tempo, Sun-hee vê algo sob a pilha de madeira. Eles ficam chocados quando o menino lobisomem sai. Eles percebem que ele é um humano, mas um menino tão selvagem que se comporta como uma fera. Como consequência, todos estão vindo inspecionar o menino. Eles acreditam que ele é apenas uma das milhares de crianças órfãs na Guerra da Coreia. Expulsa a compaixão da mãe. Além disso, o escritório do condado precisa de tempo para encontrar um lugar para ele. Embora Sun-hee rejeite, mamãe decide cuidar dele até que encontre em um orfanato. A mãe começa a dar banho nele e a vesti-lo com roupas adequadas. Ela até o repreende e bate levemente toda vez que ele se comporta como uma fera. Um dia, mamãe deixa Sun-hee com ele. Mesmo percebendo que ela fica ansiosa toda vez que ele se aproxima, ele sempre pretende ajudar Sun-hee. Depois de perceber sua bondade, Sun-hee tenta treiná-lo de acordo com um manual de treinamento de cães, como uma solução para viverem junto. No dia seguinte, mamãe o chamou de Shulsou. Sun-hee ensina Shulsou dia após dia. Desde aquele momento, Shulsou mudou muito. Sempre que ele faz algo bom, Sun-hee acaricia seu cabelo e ele adora. Ele começa a ser como um menino normal. Um dia, quando Shulsou e toda a família estão no mercado, uma construção de aço está caindo em sua direção. Shulsou os puxa para perto para protegê-los. Então ele o atinge, mas ele sobrevive sem nenhum ferimento. Quando chega a noite, Jita está bêbado e dirige loucamente. Ele esbarra no curral de cabras de um vizinho, resultando na fuga das cabras. Shulsou aparece e segura uma das cabras atingidas. No entanto, Jita foge sem assumir nenhuma responsabilidade, pois sabe que Shulsou não pode dizer uma palavra. Mais tarde, Sun-hee ensina Shulsou a escrever e falar. Mas então, Sun-hee quase cora quando percebe que Shulsou está olhando em seus olhos intensamente. Então, ela pega um violão e canta uma música. Logo em seguida, Shulsou acaricia seus cabelos como forma de elogiá-la. Certa vez, o escritório do condado liga, pois encontraram um orfanato para Shulsou. No entanto, Sun-hee não quer se separar dele. Então ela conta a mentira de que não há ninguém em casa. Então, Sun-hee o leva para encontrar outras roupas para vestir, mas ela fica boba e eles estão sendo ridículos juntos. Não por muito tempo, todos estão vindo e não podem mais se esconder. Depois disso, Sun-hee e Shulsou ficam muito próximos, já que Shulsou sempre faz o que ela diz. No meio da noite, Jita chega à casa de Sun-hee com mais intenções. Shulsou fica furioso e se transforma em um lobisomem ao ver Sun-hee cair. Jita e seus amigos o perseguem, mas seus golpes não causam impacto em Shulsou. Com sua força, ele os domina facilmente e os derrota um por um. Quando ele está prestes a matar Jitai, Sun-hee o interrompe com apenas uma palavra e ele se vira lentamente. Devido ao incidente, todos eles são inspecionados pela polícia, mas Sun-hee defende Shulsou. Jitai fica com raiva e destrói tudo à sua frente, incluindo o violão que Sun-hee e Shulsou amam. Então, a polícia os leva ao escritório. Desde então, Shulsou é mantido no celeiro e Jitai pretende matá-lo. Quando a mãe está limpando o celeiro, Jitai encontra uma carta com um nome nela, então ele decide procurar por essa pessoa. É revelado que a carta pertence a um pesquisador que queria criar supersoldados que pudessem realizar uma infiltração eficaz em uma guerra. Ele suspeita que Shulsou seja um dos experimentos e decide se aprofundar nisso. No celeiro, Shulsou mostra seu esboço dela e pede a Sun-hee para tocar violão mais uma vez. No entanto, a guitarra foi destruída. Para entretê-lo, ela tira um livro de suas costas. Embora Shulsou não saiba ler ou falar, ela acredita que algum dia ele o fará. Quando esse dia chegar, Sun-hee quer que ele prometa que lerá o livro para ela e eles farão um boneco de neve junto. Logo depois, eles fogem para o morro para brincar junto. Mas, Sun-hee de repente sente dificuldade para respirar e ela cai. Shulsou se assusta, ele a carrega nas costas em busca de ajuda, mas não encontram ninguém. Ele entra em pânico e instintivamente a leva para a floresta. Naquela noite, todos estão procurando por ele. Jitai traz o pesquisador e um coronel do exército para investigar Shulsou. Quando os encontram, eles imediatamente concluem que Shulsou sequestrou e deixou Sun-hee inconsciente. Então, eles determinam que Shulsou é um experimento perigoso e precisa ser morto. Portanto, Shulsou está acorrentado como um cachorro, trancado e monitorado com CCTV no celeiro. Depois disso, Sun-hee o encontra no celeiro antes de ir para o hospital. Ele quase perde os sentidos para persegui-la, mas espera porque ela pede. À noite, quando todos estão dormindo, o subordinado do pesquisador diz a ele que a condição de Shulsou é boa demais para um humano. Além disso, ele tem uma densidade óssea e força muscular que se equiparam a um elefante. No dia seguinte, Sun-hee vai até ele e permite que ele se aproxime dela. O pesquisador e o coronel os veem e concluem que ele não é perigoso. Jitai fica furioso ao ouvir isso e falsifica um testemunho dizendo que Shulsou atacou as cabras de um vizinho no meio da noite. No entanto, ninguém acredita nele. Logo depois disso, o vizinho dono das cabras vem à casa de Jitai. O vizinho sabe que Jitai quer incriminar Shulsou, então ele está determinado a expor sua mentira. No entanto, Jitai não gosta da ideia e acerta o vizinho por trás. Ele planeja transferir a culpa para Shulsou, então ele vai para a casa de Sun-hee imediatamente. Ele desliga o interruptor elétrico e derruba todos os guardas. Logo depois, ele vem ao celeiro para enganar Shulsou. Ele diz que o violão de Sun-hee está na casa do vizinho e que Shulsou deve levá-lo para casa para deixar Sun-hee feliz. Todos ficam em pânico e confusos quando Jitai diz que todos os guardas caíram e Shulsou está correndo para a casa do vizinho. Enquanto isso, Shulsou chega e imediatamente invade a casa do vizinho. Ele vasculha o local e acidentalmente machuca um dos vizinhos. Então, o coronel chega e interpreta mal suas ações. Quando o guarda está pronto para atirar nele, Sun-hee pede para falar com ele e Shulsou inocentemente mostra ela o que ele está procurando. Jitai não gosta e pega a arma do guarda. Sun-hee tenta impedi-lo, mas ela se machuca no processo. Ela cai e Jitai a chuta várias vezes. Shulsou não suporta a visão, então ele se transforma em um lobisomem e imediatamente morde Jitai até a morte. Todos estão assustados e assustados. Sun-hee sofre porque suas ações de encobri-lo foram desperdiçadas. Então, Shulsou leva Sun-hee para uma caverna na floresta imediatamente cuida dela. Quando o Sol nasce, Sun-hee ouve a mãe e o coronel chamando seu nome. Ela implora que Shulsou se esconda porque não quer que ele seja morto. No entanto, Shulsou continua seguindo-a. Então, Sun-hee grita com ele para afastá-lo. Ela chora ao sentir que o prejudicou e que eles não podem ficar junto. De repente, a primeira palavra sai de sua boca. Com lágrimas no rosto, Shulsou diz, não vá. Sun-hee começa a chorar. Ela joga um cascal em seu rosto e o deixe. Então, ela conhece a mãe e o coronel. Ela diz a eles que Shulsou fugiu. Devido à atenção do público, o coronel decide interromper as buscas e encerrar o caso. Mais tarde, Sun-hee e sua família se mudam, mas ela deixa uma carta para Shulsou. Avançando para o presente, Sun-hee e a neta passam a noite em casa. No meio da noite, Su-hee está bem acordado e se lembra de Shulsou. Ela ouve algo e isso a leva ao celeiro. Ela se assusta ao ver que há luz dentro do quarto. Então, ela abre a porta e descobre Shulsou sentado à sua frente, ainda tão jovem quanto 47 anos atrás. Ele entrega a ela a carta que ela deu e mostra o violão que consertou. Percebendo que Shulsou estava esperando o tempo todo, Sun-hee começa a chorar. Ela carecia seus cabelos e o abraça forte, enquanto se desculpa por tê-lo deixado sozinho todo esse tempo. Sun-hee diz que está velha, mas Shulsou responde que ela ainda é bonita e não mudou nada. Ele também diz que sente muita falta dela. Como promessa, ele lê o livro que ela deu anos atrás enquanto ela adormece. No dia seguinte, Sun-hee acorda, mas não consegue encontrar Shulsou lá. Ela se recusa a vender a casa e vai embora com a neta. No final, Shulsou fica olhando de longe enquanto o carro vai embora. Sun-hee esquece sua promessa de construir um boneco de neve logo em seguida. Shulsou parece construir um boneco de neve sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.